É isso aí galera, fazendo a cobertura aqui para o Alexandre, é a vez dele de atirar agora E aqui tem muita gente atirando aqui, metendo bala É muito difícil ver aqui Vou pegar aqui Vamos ver a mão E daí Quem quer que eu vou primeiro? Você pode pegar Ok, eu vou primeiro, eu tenho uma chimpinha de cor Não vou pegar a sua primeira coisa Vamos lá, vamos lá. O que é isso? . 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 Rapaz, bom de mira viu? Primeira vez a Alexa, quando parece Aí galera, primeira vez que eu ativo Tem uma Desert Eagle Ela tem um coice sinistro Olha só, olha o aproveitamento Que é faca na caveira chegada Faca na caveira Isso aqui é no inicio Mas depois que você pega o jeito Sente a pressão